A saudade é grande quando pensamos no calor humano, na energia, no sorriso de cada pessoa que vibra ao sentir a música envolver o seu corpo. Dia 10 de fevereiro é uma data que ficará marcada em nossas vidas, quando os primeiros casos de coronavírus surgiram no Brasil. Dia 6 de março surgiram os primeiros casos na Bahia e na sequência o isolamento social. Desde então, empresas e pessoas tiveram que se adaptar de forma brusca com esta nova realidade, principalmente o ramo cultural e entretenimento. Shows, apresentações, encontros, todos adiados por tempo indeterminado ou cancelados e junto com isso o desemprego. Muitos estão passando necessidade, pessoas doentes e empresas fechando suas portas. Dia 20 de abril, na live do Harmonia, a Central e a Elite Produções fizeram a doação de uma tonelada de alimentos, acreditando que neste momento tão difícil, precisamos fortalecer essa corrente de solidariedade e ajudar aqueles que precisam. A doação foi entregue para a Associação de Bandas e Artistas de Feira de Santana. Em nome da Bandafis, Associação de Bandas e Artistas de Feira de Santana, queria agradecer a Central Mix, Elite Produções, a Harmonia do Samba, por, neste momento, a Caixa X que está passando com muita dificuldade e essa doação chega em boa hora. Obrigado. Obrigado.